Sua prova viva tem que nunca desistir Queria ter paixença na minha cegada Que você vai me curtir Mas se eu tiver dois erigia Que a má perigua tia Só pelo me tem Mas a senhora não precisa me trabalhar O carro que sou eu tô indo lá buscar O carro que sou eu tô indo lá buscar